Você vai fazer essa indicação, hein, caralho. Irmão, confia em mim, caralho. Eu sei que tu é um cara brabo de trabalho. Agora, se ficar ali na porta, ali, com a rapaziada, você vai parecer que você tá muito desesperado. Você vai fazer o seguinte, vai lá fazer seu trabalho. Vou embora, vou fazer o trabalho. Vai lá trabalhar, mas vai até do seu panto, velho. Vai até do seu panto que a gente vai desenrolar e a gente vai falar, ô, te dá uma ligada, vai falar, ó, consegui uma boa pra tu. Vai matar um cara? Porque o azulão, ele meteu um golpe em mim, tá ligado? Mano, vai do seu coração, tá ligado? Vai do seu coração, velho. Espera, você quer matar um cara já? É o azulão, porque ele chegou na minha frente, falou que tava vendendo o telefone por 3 mil reais. Eu falei, beleza, eu dei os 3 mil reais, ele ganhou. Ele me ofereceu por 3.500, mas não acredita. Eu não caí nessa, velho. O cara tomou um golpe pro azulão. Você, cara, você... Na hora, eu nem pensei, tá ligado? Caralho, é por isso que o cara vem cheio de rancor. Opa, eu tô realmente... Opa!